Olá minha amiga mãe, olá minha amiga dona de casa, sou Dona Sônia, candidata a prefeita pelo PMDC Partido das Mães Donas de Casa E agora eu vou apresentar pra você as minhas propostas Vai minha, solta a vinheta Dona Sônia, prefeita Vou criar o programa Minha Casa Cuide da Sua Vida Pra você minha amiga que tem aquelas vizinhas futriqueiras Que fica reparando tudo que acontece dentro da sua casa Pra depois ficar espalhando fuxique na rua As donas de casa aprovadas nesse programa terão gratuitamente isolamento acústico nas paredes da sua casa A prova até de copo E o aumento do muro da frente do quintal da casa em até 5 metros Que pode ser aumentado caso seja comprovado que a infeliz da vizinha tem escada Pra questão dos filhos eu criarei dois projetos O primeiro é o projeto Dar Sossego Onde serão distribuídos gratuitamente para as mães donas de casa camisetas Escritas na frente, aqui não tem pé de dinheiro Pra quando seu filho vier ali pedir dinheiro ele já sabe a resposta E atrás escrito Tô a culpada, peça pro seu pai Pra quando você tiver a culpada fazendo um almoço, lavando uma louça Ele não vire lhe perturbar O outro projeto que faremos em parceria com as operadoras de celulares E uma startup mineira Será o aplicativo Onsetar Baixado gratuitamente Onde você mãe poderá monitorar a localização exata dos seus filhos E o percurso que eles andam fazendo E com um diferencial Nesse aplicativo terão dois botões Um botão chamado Venha-se Embora Que ao ser acionado você enviará a mensagem de texto pro seu filho, pra sua filha Pra eles virem-se embora pra casa E caso eles não lhe obedeçam você pode acionar o botão Venha-se Embora Agora Onde será enviado a mensagem de áudio para eles Mensagem essa que pode ser padrão como essa Venha-se Embora Agora Ou personalizada por você Como essa que eu fiz Venha-se Embora Agora Que eu tô mandando Se não vou aí com seu pai buscar você Bora Exagerei né Azar Esse filho é meu Já pro seu marido, minha amiga Criaremos a lei Casou-se-aquetou Onde será decretado Toque de recolher A partir das 21 horas Pros maridos que estiver fora de casa Sem as esposas E pra fiscalização Serão criadas blitz Que além do teste do bafômetro Farão o teste do quengômetro Pra avaliar o nível de perfume de quenga Nos maridos E os que tiverem acima de 0,33 miligramas De perfume de quenga impregnado Serão presos em flagrante Levado à delegacia E assim além de dar uma lição no safado Vai evitar de você cometer um crime, minha amiga E pra você que não aguenta mais Tanto sofrimento no transporte público Estarei criando dois projetos E o primeiro será a implementação de um sistema Pra quando em dias de chuva O povo fechar a janela toda do ônibus Máscara de oxigênio Cairão do teto automaticamente Pra ver se a gente consegue respirar naquela estufa E o segundo projeto Será o Acorda Folgado Que consiste em instalação de dispositivos Próximo às cadeiras preferenciais do ônibus Que poderá ser utilizado Quando algum jovem folgado Fingir que está dormindo Quando entrar alguém preferencial no ônibus Cada dispositivo será composto Por uma caixa de som E três botões Que dispararão três níveis diferentes de alerta Pra acordar aquela criatura O botão 1 com esse alerta Acorda menina, vem cá O botão 2 com esse alerta E o botão número 3 vai parar o ônibus e ligar pro SAMU Pra averiguar se aquela criatura não tá morta Porque se ela não acordou com esses dois anteriores Só pode tá morta Então já sabe né minha amiga Dia 15 de novembro Vote dona Sônia para a prefeita da sua cidade O meu número é o 79 A idade de Roberto Carlos Amo de paixão Volte em mim Estonha-me Releja-me Queira-me Serei só dedicação